O Coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem tomo Pode ser claro de ver O que me é o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem tomo Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço Os sinos anunciam Eu sei que Na dúvida a verdade aparece Morrendo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Rolando escombros, carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Tem estilo fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos ao se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Vários aliados sem pegar atalho Costando ou não Costando ou não Eu sei Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem tom Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem tom Vivemos num pavio Processo de carburação Motivo pra manter A plena atenção Ácido na sinopse Da nossa condição Brasil Ainda aguardo Grito de libertação Nada vem em vão Tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe Romper as amarras Da irrealidade Marchando de mãos dadas Chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo Para os pureza que estão na mata Rimas improvisadas Servem como o carvão Para manter a chama acesa da revolução Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem tom Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem tom Pegue o movimento Pegue, lague, lague Aos meus meninos Pegue, lague, lague Aos meus meninos Pegue, lague, lague Pra mostrar Não foi tudo em vão Pegue, lague, lague, lague Aos meus meninos Pegue, lague, lague Pegue, lague, lague, lague Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto